You, 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 going no matter where you've been É que nóis tá, tirando onda, vai viajar Pra Copacabana, minha palavra de homem é meu investimento Cordão de ouro, pregadão no peito É que nóis tá, tirando onda, vai viajar Pra Copacabana, minha palavra de homem é meu investimento Cordão de ouro, pregadão no peito You, 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 going no matter where you've been O DJ Wilton na produção O mínimo nós leva, umas 15 novinhas Se for cachorro louco, minha vida é ousadia Dança a nave na pista, bora acelerar Picadilha, monstra, 10 mil pra torrar Dinheiro faz dinheiro, cueca o que se morde Nós temos em Deus, e tá cada vez mais forte No final de semana, fico sem juízo Vê as meninas dançando até o chão, muito tudo isso Livre, leve e solto, assim nós vai pra rua O nome é rosa de hoje, ninguém me segura É que nós tá, tirando onda Vai viajar, na Copacabana Minha palavra de homem, meu investimento Cordão de ouro, pegadão no peito É que nós tá, tirando onda Vai viajar, na Copacabana Minha palavra de homem, é o meu investimento Um cordão de ouro, pegadão no peito No mínimo nós leva umas quinze novinhas Cinco pro DJ, e as dez que sobra é minha Fica de verdade, baile na Zona Sul Pra mina tu traz champanhe, pra nós o uísque é de burro Que hoje eu tô sem responsabilidade Se eu vou de Armani, no meu pé vou de Nike Relógio de ouro, as meninas chora Se se apaixona, batatou e abandona É que nós tá, tirando onda Vai viajar, na Copacabana Minha palavra de homem, é o meu investimento Cordão de ouro, pegadão no peito É que nós tá, tirando onda Vai viajar, na Copacabana Minha palavra de homem, é o meu investimento Cordão de ouro, pegadão no peito Negadão no peito You're going no matter where you be Sou sujeito homem, meu pai sempre falava Se levar um couro na rua, vai levar o drucouro em casa